Qual o tipo de indisposição? Mas foi esse o motivo. Olha agora o contra-ataque. Vem o Aleph Manga. Tomou a frente ali o Joaquim. Mais um garoto do São Paulo é expulso depois de Igor Gomes. Desabertura na direita. Essa bola chega ao destino. Jonathan Cafu cruzando a cabeça do Everton. É praticamente o segundo goleiro do time. Bola aqui pelo lado esquerdo. Cruzaventa se eu gostei. Joaquim Henrique recupera para o Cuiabá. Inclusive fazendo o gol, mas hoje desaparecido até o momento. Olha o Robinson. Passou o Galhardo. Bola para ele. Tiago Galhardo brigou. Desarmado de boa na boa. Gostaria de curtir um domingo tranquilo. Até aqui o treinador tem 21 jogos. 5 vitórias, 7 empates e 9 derrota. Entrou rasgando e é o Joaquim. Faz o toque. Para o Baberson Santos e sai do gol. Vai para fora da área. Volta para o Gava. Gava domina. Faz mais um cruzamento. A bola chega para o Joaquim. Defesa do Gabriel. Sobe o som. A torcida que canta e vibra. Lançamento para a direita. A semana para a jogada típica do Palmeiras. Gabelo. Bola para o Guga. Toca a bola aqui pelo lado direito. O Ademir. Vem pela linha de fundo na hora de cruzar. Junto com ele e o João. Lindoso. Trabalhando com Michel Macedo pela direita. Mais gente brigando pela liderança. Com um agravante, né? De um calendário apertadíssimo. Porque esse ano o Brasileirão termina mais... Jogo, Pipi. Passe. Lá na linha de fundo. André Luiz. Carou a marcação. Conseguiu fazer o cruzamento. A cabeçada do Joaquim na trave. E Davidson tenta. Puxeta a bola. Vai para fora. Ligação com o Arias. Tem que carregar sozinho. Que é o jogador mais adiantado. Joaquim chegou mais inteiro na bola. É corrido demais ao Arias. Pelo número de atacantes que tem. Com três centro-avantes. Mas deu um calorzinho. Deu um calorzinho. 29. Este é Pedro Henrique. Miscou a conexão mais à frente com o Carnovo. Chega a marcação. Lateral. O Deverson está no banco assistindo o jogo. Escanteio cobrado na segunda trave. Rodriguinho. Douglas pegou. Largou. Vai entrar. Caçapa. Mais qualidade para ajudar a municiar o Rafael Veiga. O Scar vai levar essa bola com mais qualidade. Deverson tentou um chapéu no Randias. Deverson está enjoado. Com o chapéu. Perdeu a bola. Foi o Santos. Foi o Joaquim ali na direita. Hoje atuando como lateral. Da Cuiabá. Zarateu. Faz o lançamento. Bola para Demir. Quando ele foi chutar. Chegou junto com ele. O Joaquim. Pacheco. O Bruno Pacheco quis fazer fila. Chegou rasgando o garoto do Joaquim. Para ter a disposição do Joaquim Henrique. Para correr o Galhardo. E agora a velocidade na cobertura. Envolvendo o time se fecha o Curitiba todo recuado. Mais lenta nesse momento. Sostrindade. Mais um lançamento. Boa bola para o Rafael Santos. Domina no peito. Tenta o cruzamento. Chega o Joaquim. Domina no peito e sai jogando com a maior categoria do mundo. Ficou um pouquinho para trás para o cabeceio dele. Por isso que ele não conseguiu colocar a força necessária. Mas ainda assim estava livre nessa bola levantada na área para a cabeceio. Controle dela. Bola ficou com o Marçal. Bola na fogueira. Cafu acreditou. Tocou no meio. Pepe. Bateu para o gol. Pode se desgastar com o calor. Mas duvido. É um jogo de controle do Flamengo. Ayrton Lucas leva uma trombada do Joaquim. Demorou um pouquinho. Costurou. Abriu. Boa bola. É para o Kelvin. Meteu o cruzamento na disputa. Marlos ajeitou. Tentou. Se ela vai sobrando ali. Afogar o time a partir de um passe longo. Olha aí. Pressão novamente na saída. Nonato. Por baixo o corte feito ali pelo Joaquim. Aí o Joaquim. Tenta aí na jogada individual. Consegue manter a posse de bola. Estica mais à frente. Participação do gol. Aí o jogador do Cuiabá. O Acro mandou seguir. Vitor Luiz tomou. Jogou no Speed Mendoza. Aí ele tem velocidade. Ele bota na frente. Mendoza. Final da Libertadores. Fez um gol. O juiz encostou. O cara conseguiu simular com o juiz encostando. Olha o escanteio. Vem bola pra área. Viajando. Toque de cabeça. A bola vai embora. Dois empates e duas derrotas. Perdeu. Pro Ceará na abertura do campeonato. Depois perdeu pro Atlético Paranaense. Joga ali o Danilo. Volta pra ele. Olha o Danilo. Avançou. Nazário colocou ali no pita. A marcação vem pra cima também. Acompanha. De pé em pé. O Juventude abre a jogada. Matada no peito. Dá chance do baleio. Reaja. Porque no primeiro tempo fez uma ótima partida. Só que não foi eficiente. Criou chances claríssimas de gol. E acabou não conseguindo balançar as redes. Aí toma um gol de contra-ataque. Começou isso na entrevista coletiva. Depois da derrota para o Botafogo. E tá completando uma marca importante hoje, Rogério. Ah, depois eu quero saber disso. A Copa do Mundo começa. Coisa da perícia no momento de finalizar. Da habilidade. Da técnica. Faltou isso ao Cuiabá. E o Havaí de novo. Um rato caindo ali pelo lado esquerdo. Ela chega ali no meu lado direito. Marcos Rocha. Encarou a marcação. Cruzou. Tira a defesa do Cuiabá. Bola sobrou. Na briga por ela. Tá válido. Piqueires. Dudu aberto pela esquerda para a cima dele. A marcação é do Alisson. Dudu faz a finta. Põe a bola na área. Tem a sobra do Vega. Em cima dele. Vem para contar o Joaquim. Tenta o drible. Torcedor gostou. Tá aí o Tiquinho. De primeira para o Jefinho. Dominou. Invadiu a área. Ele é liso. Tenta o Jefinho. Mas corta-lhe o caminho, né? O Joaquim. No meio armador. Pavão aberto na direita. E o Fábio lá na frente. Ele, na verdade, ajudou mais ainda. Com essa alteração. O time ia perder pegada no meio campo. A gente vê um time extremamente... Dois tempos. Arriscou do meio da rua o Rodriguinho. Aí toma chutão para o comando ali do Thiago Galhardo. Completo. Reclamou ali o Matheus. Segundo cartão amarelo do jogo. Tá de Danrique. Tirando da direção do gol. Rafinha. Bola no campo de ataque. Não conseguiu o domínio. Tunátio para o Zaratio. O Vargas corre para a área. É para ele. Vargas tenta virar. Aí brigou ali com o Joaquim. Que sai com a bola. Égis. Tá junto ali o Cuiabá. Briga para evitar a saída. O posicionamento do Tiquinho é importante. Às vezes ele flutuou um pouquinho. Gera espaço para o Júnior Santos. Botafogo é melhor. Já teve duas oportunidades claras de gol. Aí o João Lucas deixou passar. Ficou com a bola do Gandula. E ganhou alguns segundos. E caberia muito o time. E tem um deserto. De criação. Olha o cruzamento na área. Robinho tentou. Segundo pau. O Cuiabá domina na entrada. Isso. Palmo goleiro do Cuiabá com menos de um minuto de jogo. Já tem que trabalhar. Levantamento na área. Afastou a defesa. Erisson. Tá sozinho aí o Erisson. E aí a briga pela bola. Trabalha a equipe do Cuiabá. E aí quando tentou fazer uma finta foi desarmado pelo Igor Rabelo. E aí o Falunz toca a bola aqui para o Everson. E ele de perna direita vai despachar. Segundo tempo com Ayrton Lucas. Everton Cebolinha. Ayrton Lucas. Dois minutos em segundo tempo. Aí vai escorou. Sai o cruzamento. Atenção. Arcão tira. A questão de mudanças ainda nesse primeiro tempo. E vem Apodi lá pelo lado esquerdo. Ele tem a marcação do Joaquim para cima dele. Tenta passar. Não conseguiu. Mas ganha o escanteio. Bola tocou no Joaquim. 11 de maio de 1932. Fez aniversário na última semana. Completou 90 anos de história. Clube que ainda... Arturo Vidal e Marinho. Um destro e um ganhou. Quem bate? Arturo Vidal capricha no cruzamento. A bola era interessante na risca da pequena área. Davidson tira. Jonathan Cafu. Mesclando com alguns jovens. Mas poucos jovens. Davidson também muito experiente. Marcação vai para cima dele. Toca a bola na área. Corta a zaga do Atlético. Voltou para o João Lucas. Domina. Toca a bola para o Joaquim Henrique. O toque para trás. Entrou. Bateu. Gol. Um pouquinho na garra. Ganhou o Mariano. Nátio para o Vargas. Outra vez o torcedor do Atlético se anima. O Vargas divide com o Joaquim. E a arbitragem marca. Tiro de meta. dobrado para trás aqui no Fagner. Puliu lá para o meio da grande área. Lá vem lançamento. Subiu para tirar de cabeça ali o Joaquim Henrique. Estamos aí nessa reta final de temporada. Jogadores mais desgastados. É uma preocupação que fica para o torcedor do Goiás. Ele é o cara do time. Bruno Nazário toma distância. Capixaba toma também espaço. Nazário vai levantar colocando lá no centro da grande área. Tira a defesa. Com esse resultado. Gava mandou a bola para a área. Cabeçada para baixo. E a bola para fora. Patrick de Paula. Toca no Hugo. Aí a passagem do Xai. Conseguiu o escanteio. E aí o detalhe interessante, né? O menino é goleiro. Aí, Nouri, ganha a luva e vai usar daqui a uns 15 anos, né? Porque a luva do Heft é grandona. Essa aí, se ganhar, tem que... Eles acham que se fosse um treinador brasileiro já teria rodado? Eu acho que a questão não é nem ser brasileiro. A tapetar, né? O Alisson. Lançamento feito. O corte, Vitor Roque. Divide. É campeão, é campeão. Jogar individual. O corte por baixo. 25 minutos. Saída aí do Yuri. Jogada com o Bruno Nazário. Jadson.